O fim da escala 6x1. A PEC que está sendo apresentada pela deputada Erika Hilton, está coletando 171 assinaturas que são necessárias para iniciar a tramitação, está movimentando gente de direita, de esquerda, de centro, de tudo quanto é lado, por causa da insatisfação com esse regime de trabalho. Vamos falar sobre esse assunto hoje, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. Também lembrando que nós vamos ter Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre neste ano, e hoje é 23 de novembro, já está chegando, os últimos ingressos estão à venda, e se você quiser participar com 20% de desconto, é só você utilizar o cupom KIN20, que você vai poder discutir os rumos, o futuro do Brasil, inclusive sobre legislação, trabalhista, infraestrutura, produtividade, mercado de trabalho, aproveitando que a gente está falando sobre escala de trabalho, tudo isso que a gente está construindo com o nosso Livro Amarelo e os planos para o Movimento Brasil Livre e para a missão no futuro, a gente vai debater, e com surpresas e com novidades neste décimo e último Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Muito bem, antes de qualquer coisa, eu quero falar para vocês que eu, pessoalmente, que em categoria e pessoa física, sou contra a escala de trabalho 6x1. E sou contra por uma razão muito simples, eu já trabalhei durante dois anos nessa escala, e o pior de tudo é que eu morava em Santo Andé, na época que eu estudava na Universidade Federal do ABC, e trabalhava em Interlagos, né, então tinha que pegar aí duas horas de transporte público para ir, duas horas para voltar, pegava trem, metrô, ônibus para chegar, era um negócio assim, infernal, tudo isso no emprego informal para ganhar R$ 800. Eu acho, sim, que as pessoas merecem ter mais tempo, e é saudável que elas tenham mais tempo para estudar, para cuidar da sua vida pessoal, da sua família, para se divertir, para espairar, acho isso tudo absolutamente justo. Dito isso, a PEC que está sendo apresentada pela deputada Erika Hilton é uma farsa. O quê? E para vocês terem uma noção de como essa proposta é populista e demagógica, nem o ministro sindicalista do PT, Luiz Marinho, está apoiando. Ele diz que o posicionamento oficial do Ministério do Trabalho é de que reduções na carga horária de trabalho devem acontecer em convenções coletivas do trabalho. E mais do que isso, nem o Paulinho da Força Sindical está apoiando e argumenta que isso geraria demissões e prejudicaria os trabalhadores representados pelos sindicatos. Então, só para vocês terem uma noção do quão fora da realidade é essa proposta. E é uma farsa por quê? O primeiro ponto é o seguinte, se de fato a deputada quisesse proibir a escala 6x1 no Brasil, ela não precisava apresentar PEC, bastava um projeto de lei. Por quê? Porque a Constituição estabelece a carga horária máxima de trabalho, não estabelece um mínimo. Precisaria de PEC caso ela quisesse ampliar o número de horas e de dias trabalhados. Agora, para reduzir a jornada de trabalho, basta um projeto de lei. Você não precisa coletar 171 assinaturas de deputados, aprovar na CCJ, depois criar uma comissão especial, depois ter 308 votos em primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, depois, mais uma vez, 3 quintos dos votos no Senado da República em dois turnos. Você não precisaria de nada disso. Bastava um protocolo de um projeto de lei e você já conseguiria fazer esse projeto tramitar. Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender é que isso é um circo, é uma farsa, é uma armação em que ela está utilizando isso pra promoção pessoal, vendendo uma ilusão. Mesmo porque, ainda que precisasse de PEC pra tratar sobre esse assunto, já existe uma PEC com teor muito parecido e que já tem o número de assinaturas necessárias, que é a PEC 221 de 2019. Então, se ela realmente quisesse fazer esse assunto tramitar, mesmo que fosse por PEC, bastava ela pedir a relatoria desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Um outro elemento é a realidade, é a experiência mundial. Você, como eu, pode achar ruim a escala 6 por 1. Agora, não caia na ilusão de que é uma mudança na lei que vai mudar essa realidade. É, cara, é triste porque... A gente teve uma experiência recente, inclusive, que não mudou a realidade de ninguém, que foi a PEC das domésticas. Foi aprovada em 2013, mais de 10 anos, uma PEC que previa uma série de direitos e de garantias para as empregadas domésticas. 10 anos depois, qual que foi o resultado dessa PEC? Eu vou trazer os dados aqui pra vocês. Em 2023, nós tínhamos 5.900.000 empregadas domésticas. 4.400.000 informais. Ou seja, 10 anos depois da PEC das domésticas, 3 em cada 4 são informais e, portanto, não tem direito nenhum. Em 2013, o número de informais era de 4.100.000. Ou seja, pra grande maioria das empregadas domésticas, nada mudou. E pra 300.000 delas, elas saíram da carteira assinada pra ir pro trabalho informal. Por uma razão muito simples. Uma canetada não altera a realidade de um país que cobra muito imposto, de um país que dá muito privilégio pra elite do funcionalismo público, pra deputado, pra senador, pra juiz, pra promotor, e que investe muito pouco na produtividade do trabalhador. Não é uma única lei que vai alterar essa realidade. Quer saber mais do que isso? Hoje nós temos o salário mínimo, nós temos a CLT. E o que acontece na realidade? Tudo que é alterado, todo novo direito que é criado na CLT é repassado pra todos os trabalhadores? Não, por uma razão muito simples. Isso não altera a dinâmica do mercado de trabalho de um país que não cresce, de um país que tá estagnado. O que gera aumento de riqueza, o que faz com que as pessoas possam ganhar mais trabalhando menos, é aumento de produtividade e é país enriquecendo. E não existe uma única emenda constitucional, o único projeto de lei que vai fazer isso acontecer. Tanto que, o que nós temos hoje? A maior parte dos trabalhadores ou são informais ou são PJ. Nós temos hoje, trazer um número exato pra vocês, 14 milhões e 600 mil MEIs. E a gente sabe que a maior parte dos MEIs é justamente, é um sujeito contratado, não é um empresário, uma pessoa contratada via PJ, justamente pra diminuir a oneração da folha de pagamento. Que, aliás, isso sim é uma boa solução estrutural. Desonerar a folha de pagamento pra todo mundo. E pra isso, já existe uma PEC da deputada Anny Ortiz, que eu já assinei, pra desonerar a folha de pagamento de todo mundo, fazendo com que o trabalhador possa receber mais, sem onerar o empregador. É um ganha-ganha pra todo mundo. Mais do que isso, nós temos 39 milhões e 400 mil informais. Ou seja, pra mais de 50 milhões de trabalhadores, a maior parte dos trabalhadores do Brasil, mudanças na legislação trabalhista, pra melhor, pra pior, não altera em nada. O que altera a vida dessas pessoas é a dinâmica do mercado de trabalho. Sabe o que a gente realmente precisa fazer? A gente precisa cortar, que é a minha maior luta. É uma das principais razões pelas quais eu tô na política. Cortar privilégio das elites públicas e das elites privadas. Da classe política. Vamos lá, olha, eu já economizei milhões e milhões de reais, sozinho, só de abrir mão, só entre aspas, né? De abrir mão de auxílio moradia, de alimentação, paga com dinheiro público, de carro, de motorista, de segurança, que inclusive vocês, nos comentários, e minha mãe também vivem reclamando que eu abri mão de segurança. Vocês dizem que eu não deveria abrir, que eu deveria andar de carro blindado de segurança. Abri mão disso tudo, mesmo sabendo dos riscos que eu corro. Já doei mais de 400 mil reais do meu salário. Votei contra o aumento e doei todo o aumento de salário que recebi. E mesmo antes do aumento já fazia doação de salário. Pra quê? Pra dar o exemplo, pra ter moral, pra falar o que eu tô falando aqui pra vocês agora. Que o que eu faço não tinha que ser voluntário, tinha que ser obrigatório pra todos os políticos. E mais do que isso, Ministério Público Judiciário, super salários de 60, de 100 mil reais, eu ingressei com a PEC Antiprivilegios. Vê se o PT assina, se o PSOL assina. Esses caras estão dizendo defender os trabalhadores. Quem paga tudo isso é no lombo dos trabalhadores. Na pandemia eu apresentei o projeto pra cortar em 50%. Olha, na pandemia, numa situação excepcional e temporariamente, não é nem permanentemente. Cortar 50% do salário de todos os deputados e senadores pra doar pra saúde pública. Não teve nenhum apoio nem do governo Bolsonaro nem dos deputados petistas. E agora querem dizer que estão defendendo o trabalhador? Não assinaram até agora a minha PEC da emendante privilégio pra tirar os super salários de juiz, de promotor, de deputado, de senador, pra acabar com os privilégios. Pelo contrário, são os deputados do PSOL que estão propondo isso. Aqueles que mais gastam o seu dinheiro com carro, com gasolina, com divulgação de mandato parlamentar. Eu lembro o Boulos, que na época, antes de disputar a prefeitura, gastou mais de 200 mil reais do seu dinheiro. Ele tá dizendo que tá te defendendo em razão disso. Então a gente precisa, é óbvio que é uma escala péssima. Aliás, eu me lembro, foi graças a esse primeiro trabalho informal que eu tive que eu consegui, como eu disse pra vocês, ganhava 800 reais. Ao longo do tempo, fui conseguindo acumular mais uma coisa aqui, uma coisa ali. Após 19 anos, já fui contratado pela Folha pra ser colunista. Depois, Huffington Post, depois Rádio ABC, depois Clipe FM. Então, eu consegui um contrato pra escrever um livro primeiro, aquele Quem é a Mulher pra estar na Folha. E, inclusive, tive muito orgulho, né? Eu sempre tive muita vergonha. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, e fiz minha mãe me levar lá numa livraria pra ver se eu conseguia emprego de arrumador de livro, mas não empregava criança, né? Eu sempre tive muita vergonha de depender dos meus pais e etc e tal. Então, o orgulho que eu tive com o trabalho, com a luta que eu passei pra conquistar a minha vida, a minha independência pessoal, eu me orgulho muito disso. E, inclusive, encontrei um vídeo curioso aqui pra vocês da época, no início, né? Quando eu me mudei de Santo André pra São Paulo, meu primeiro apartamento que eu conseguia pagar meu aluguel sozinho, que eu já tava vivendo ali com minhas próprias pernas, com 20 anos de idade. E é um apartamento de 19 metros quadrados. E eu lembro que na época eu satirizei, porque eu tava organizando as manifestações pelo impeachment, e tava falando que a gente tinha financiamento de bilionários, da CIA, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fiz um vídeo mostrando meu apartamento. Vou pedir pro editor colocar aí. Fala, pessoal, tudo bem? Muita gente tem me perguntado aí como é que tá a minha vida, depois de todo o financiamento dos irmãos bilionários do Petróleo, da CIA, do FBI, do PMDB, do PSDB, de tudo quanto é lugar, do Jorge Soros, enfim. E eu queria mostrar pra vocês a mansão que eu tô vivendo depois de todo esse financiamento. Finalmente, larguei a minha vida de pobre. Aí, como vocês podem ver, já tem um interfone aqui, de última geração. Algumas lembranças. Olha lá, época do impeachment. Uma televisão de plasma, né, 800 polegadas. Uma enciclopédia do Cavaleiro do Zodíaco. Um monte de remédio pra gripe, pra quando fica frio. Aqui, obras caríssimas, né, de artistas modernos. Diversos livros aqui, como vocês podem ver, todos também comprados ali com dinheiro internacional, com petrodólares. Aqui, é a grande cozinha, né, onde todos os meus 42 cozinheiros trabalham aqui, com esse fogão de última geração. Como vocês podem ver, tem um forno aqui embaixo, ó. É tão moderno que vocês não conseguem nem ver. Tá aqui, aí, passa aqui pra minha cama. Né, claro, é uma grande cama de casal. Como vocês podem ver, meus empregados deixam sempre ela muito bem organizada, né, todos os dias, de manhã. Meu armário aqui, com, né, todos os meus ternos Armani, todos os meus relógios Rolex. E aqui, uma suíte, né, claro, não poderia viver num lugar pior. O meu banheiro. Tá aí, gente. Aqui está a grande mansão que eu comprei com todo o dinheiro que eu ganhei até hoje. Muito obrigado por terem auxiliado no golpe. É, e é isso aí. Mas, tudo isso pra dizer pra vocês, que assim, eu sei exatamente como é, tá? É horrível, né, de fato, não é uma coisa que você queira pra qualquer pessoa, né? Agora, não é uma canetada, não é uma solução simples pra um problema complexo que vai resolver o problema. E, mais uma vez, o mais importante de tudo, não há nem boa intenção. Não há nenhuma proposta que tenha uma boa intenção, mas que o resultado é catastrófico. Não, o problema é que nem sequer há boa intenção. Porque, se houvesse, apresentaria um projeto de lei que não precisaria desse AUE todo, não precisaria de assinatura de deputado, nem nada disso, né? Então, é esse o recado que eu quero colocar pra vocês. Se a gente, de fato, quer aumentar a renda do trabalhador, a gente tem que cortar na classe política, a gente tem que cortar no Ministério Público, a gente tem que cortar no Judiciário, na diplomacia, na elite do funcionalismo público, né? A gente tem que cortar, né, bilhões, centenas de bilhões de reais de privilégios tributários pra grandes empresários que vivem de mamar nas tetas do governo e não de produzir e não de empregar. E todos esses sendo sustentados por esses que estão na base do governo, que tiram dinheiro do pobre pra dar pra elite do funcionalismo público e pra dar pra grande empresário amigo do governo. E esses caras, eles realmente estão acreditando que esses caras estão defendendo o trabalhador? É isso, meus amigos. Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. E aí